Olá a todos, bem-vindos ao meu primeiro vlog. Nós acabámos de chegar à ilha de São Miguel nos Açores e fizemos agora o check-in na casa que reservámos no AirBnB. A nossa anfitriã foi excelente, deixou-nos bolos levidos. Isto não sei o que é, mas... Parece bom, não é? Parece bom. Manteiga dos Açores, chocolate. Maravilha. Doce de ananás, doce de tomate, doce de laranja dos Açores, licor de maracujá, vinho abafado. Não devo gostar, mas pronto. Quima de maracujá, a melhor coisa do mundo. Já provei. Melhor fumo que a ilha. A laranjada também dizem que é boa. E a água, tenho problemas com águas, mas também já provei. E é boa. Portanto, esta carne é espetacular. Quima! Ah! Não fazes isso! Estás a estragar o sumo e se tem gás! Não! É para mexer! Portanto, malta, esta casa é espetacular. Nós vamos deixar o link para a casa na descrição. Esta casa tem ótimas condições. Esta casa também é impecável e vou-vos mostrar também o quarto, que está brutal. Super confortável. Esta casa fica muito perto da Praia do Poplo, que foi onde nós estivemos esta manhã, antes de fazer check-in. E já vos vou mostrar a praia, porque nós vamos voltar para lá. Bem-vindos à Praia do Poplo. Tchau! 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 Foi bom! Tchau! 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 Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau tchau! Tchau tchau! Bom dia pessoal, nós hoje vamos explorar o Ilhéu de Vila Franca. E agora vamos começar a embarcar! Chegamos! Se vocês quiserem visitar o Ilhão, o bilhete custa 6€ por pessoa, mas convém ir com alguma necessidade para a fila de embarque, porque os barcos têm limite de pessoas. Achas que conseguem? Eu também acho que não. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Isto não vamos ter sorte! Como haviam pessoas a mais, ficámos aqui, à espera da próxima embarcação. Portanto, vamos tomar umas bolachas e umas maçãs, enquanto eles não vão para nos vir buscar. Boa nossa beleia! Viva! No regresso, o barco dá a volta à ilha para nós vermos a ilha por fora. Bom, aqui é onde faz o Red Bull Quick Diving! Hora de almoçar no calor a bar e vamos comer atum! Tum, atum! Agora viemos a uma estufa de nanás, estão aqui pequeninos! Quer dizer, a cheia é grande, mas aqui está um pequenino e agora vamos comi-lo. Bora lá! Olha, cheiras mal. Tu também, tu também és em cima de mim. Olha aí o efeito do sol ali em cima. Estamos no mirador de Sampiria com o nosso drone à procura disto. Viemos de comer lá, mas já o caímos vindo. Uh, são as pés fixas. Passageiros para o voo Ryanair 2632 com destino ao Porto, por favor queiram embarcar na parte 9 e 10. Bom, a nossa visita à ilha de São Miguel nos Açores e Cabo. Vamos agora embarcar para Porto. Espero que tenham gostado do meu primeiro vlog. Nós estivemos a explorar a ilha de São Miguel, portanto temos muito mais vídeos como este para partilhar. Vamos lá. Vamos ao passo a ver. Obrigado.